Ei, meu povo lindo, querido, hermoso, hermosíssimo do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarot. E eu sou a Cíntia Bernardes, a sua bruxa urbana de todos os dias, né, gente? Todo santo dia. E eu li uma frase hoje que eu quero compartilhar com vocês, que é algo que eu comungo bastante, né? E a frase fala assim, você é o reflexo daquilo que você faz todo santo dia. Olha que lindo. Todo santo dia. A vida é o reflexo daquilo que você faz todo santo dia. É uma questão aí de analisar, né? O que eu repito, qual é o meu hábito, né? Será que eu tenho o hábito de fazer coisas boas todo santo dia? agradecer todo santo dia, amar todo santo dia, estudar todo santo dia, me dedicar àquilo que eu quero todo santo dia? Responda essa perguntinha pra você, viu? Então é isso, gente. Vamos ver a energia aí da nossa terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Terça-feira. Vamos aproveitar que terça-feira é dia de Marte e vamos usar vermelho, tá? Terça-feira é um dia regido por Marte, né? Então, o vermelho nos conecta aí com essa essência desperta em nós, a coragem, a paixão, né? Marte é extremamente apaixonado e Marte rege o signo de escorpião e o signo de ária, sabia? Pois é. Por isso que são dois signos aí bem intensos, né? Bem apaixonados. E se inscreve aí no canal antes de eu começar, ativa o sininho, dá pra mim aí o seu like, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo e me ajude a estar cada vez mais online aqui com vocês, né? Então, queridos, estamos aí com a energia da lua crescente no signo de Sagitário. Eu falei dessa lua crescente no vídeo de segunda-feira, então se você não assistiu, corre lá e assiste, porque a lua fica em Sagitário até quarta-feira às 19h36. Aí ela entra no signo de Capricórnio. Deixa eu ver aqui. Ah, a lua cheia vai ser sexta-feira. É aquário. Na quinta-feira o sol entra em leão. Pô, maravilha! Aonde é que você tem o signo de leão no seu mapa astral? Qual é a casa? Qual é a casa que você tem? É uma área que vai estar, assim, extremamente benéfica, extremamente iluminada. Eu vou trazer pra vocês um vídeo explicando isso aí, tá? Então, voltemos aqui. Terça-feira, apenas um aspecto de manhã até a tarde. Então, ele começa às 11h da manhã e vai até às 14h. A lua faz o sexto com Saturno. Então, traz pra gente aí uma manhã extremamente produtiva. As nossas responsabilidades, elas são encaradas com muita aceitação, com leveza, né? Então, não vem como aquela coisa de cobrança, de peso. Então, assim, tudo legal, graças a Deus. As situações que nos limitam, nesse aspecto, elas são vencidas com muita maturidade emocional. Dificilmente nós vamos nos deixar abater aí por qualquer contratempo nessa terça-feira. Olha que só, olha só que coisa linda, né? Mira só isso, mira que riqueza. Pra mim, assim, já é uma maravilha. Então, um dia regido por Marte, é aquele dia que a gente fica mais rápido, né? Tomamos mais decisões e tal. Ficamos mais apaixonados. Partimos mais aí pra conquista, assim, muito mimimi. Mas também é aquele dia que a gente tem que tomar cuidado. Porque o trânsito fica mais violento. As pessoas podem ficar também, e a gente também, né? Tem que saber lidar com a impaciência, com o nervosismo, com a irritação e tudo mais. Mas tirando isso aí, gente, se a gente souber canalizar, é uma energia perfeita. Ainda mais aí com esse aspecto, né? Que vai abençoar o final da manhã e o começo aí da nossa tarde. Vamos com tudo, porque a terça-feira de lua crescente em Sagitário é nossa, ok? Vamos lá. Vamos ver a mensagem Oráculo. Aí pra terça-feira. Esse é o The Goods Tarot. É um dos decks que eu mais gosto. Eu vou fazer pra vocês um vídeo aí dos meus top 10 decks de tarot. Essa semana eu vou fazer, tá? Querida e amada deusa, querida espiritualidade, qual a mensagem pra todos os signos para o dia 20 de julho? 20 de julho de 2021. Mensagem, orientações, energias pra nossa vida, pra esta terça-feira. Gratidão, gratidão. Vamos começando com o signo de Aries. Aries, temos aqui o Pagem de Espadas. É o Pagem do Ar. Então, Aries, aproveite porque é um dia onde a sua criatividade estará a mil, super a mil. As ideias bombando, tá? Invista em novos projetos, novos conhecimentos, novos projetos. A comunicação também, assim, muito assertiva, né? Então, você vai pegar as coisas no ar. Só tome cuidado pra você não se envolver aí em alguma situação difícil. Tipo, um comentário, uma fofoca, sabe? Uma intriga. Foge. Foge aí de todas essas situações, tá? E cuidado também pra você não falar aquilo que você não deve. Às vezes, na energia do Pagem de Espadas, a gente acaba conversando muito, tá? E alguma coisa pode te complicar, ok? No mais, aproveita aí porque é um dia de colocar os planos em ação, né? De colocar e de executar, tá? Uau, mira que riqueza. Carta, energia de touro, temos a carta da estrela. O arcano maior, a estrela. Então, trazendo aí pra touro um dia de muita magia, muita renovação. Eu sinto, assim, muita transmutação de energias. Renovação no seu emocional, renovação nas suas forças, renovação na sua esperança. Você tava meio desiludido, meio desesperançoso, né? Aí, com alguma coisa, alguma situação. Então, vem um reforço dos céus e te dá novamente aí um up, né? E você se sente completamente conectado, tá? Eu acredito que, touro, é um dia aí onde bênçãos chegam pra você. Bênçãos super importantes, tá? Uma manifestação, você alcança uma graça, né? Uma coisa bem espetaculosa acontece pra vocês, tá bom? Beijo. Gêmeos. Gêmeos, temos o oito de copas. Olha só, gêmeos. Eu suspirei, né? Mas é o seguinte, gêmeos. Gêmeos precisam desapegar de algo, tá? Você tá, assim, querendo colocar o pezinho num caminho novo, querendo tomar uma decisão, querendo dar um rumo novo pra sua vida. Só que isto implica em deixar algo para trás, né? É o momento de encarar os desafios. É o momento de encarar as mudanças, tá? Eu acredito, gêmeos, que você está prestes a embarcar aí em uma nova aventura, tá? Então, assim, busque a sua felicidade e não importe, às vezes, com que as pessoas julguem, falem, né? Comentem ao seu respeito. Sabe aquele dia que você deve fazer o que te der na telha? E isso vai te levar ao caminho certo? É exatamente isso que você deve fazer, tá? Seja lá o que for, ó. Existe um tesouro bem do seu lado. Seja lá o que for. Existe um tesouro aí do seu lado, tá? Não tenha medo. Não vai te faltar. Não vai te faltar dinheiro. Não vai te faltar o amor. Não vai te faltar a alegria. Seja ousado, gêmeos. Pensa. Câncer. Câncer, temos o 3 de copas. Câncer. Parabéns para os aniversariantes do dia. Estamos aí vivendo, né? Os últimos dias do ciclo canceriano. E o 3 de copas, ele fala exatamente das celebrações, né? Então, é um dia que você vai celebrar a vida. Eu vejo alegria. Eu vejo amor. Eu vejo felicidade. Eu vejo companheirismo. Eu vejo cumplicidade. É um momento em que você encontra o apoio, tá? E é um momento em que você encontra tesouros inesperados também. Então, preciosidades, tesouros, né? Sabe quando o universo, ele te presenteia com coisas assim, muito lindas, muito bonitas, né? E que você olha e fala, nossa. Isso realmente é um tesouro dos céus, né? Pra minha vida. É isso, câncer. Bem-sons. Uau! Mira isso para Leãozinho. Leãozinho, temos aqui o as de copas. Olha só, o cavalo marinho. Gente, eu sou apaixonada nos cavalos marinhos. Sou apaixonada em pérolas também. Pérolas e madrepérolas. Acho lindo. O as de copas, Leãozinho, fala do transbordar do amor, né? Então, pra você, um dia de alegria também. Um dia onde você vai dar e receber muito amor. Os novos caminhos estão favorecidos, tá? Inclusive, novos amores, novas formas de amar, ok? O que mais? E muito assim... O as de copas, gente, é quando você transborda, né? Então, você se sente suprido e você também transborda na vida das pessoas coisas boas, né? Isso é muito a essência de Leão. É aquela essência exageradona, né, Leão? Então, vive aí essa terça-feira, tá? Vai com tudo. Beijo. Vamos lacrar no dourado. E, ó, Leão, eu tô já arrumando aí as minhas coisas douradas pra fazer o vídeo de vocês de aniversário. E vai ser na quarta-feira, tá? Tô achando que eu vou até fazer uma live com vocês. Uma live cheia de purpurina. Pensa. Vou ver se eu consigo fazer a live e aviso, tá bom? Beijo. Vamos para virgem. Virgem, temos aqui o cinco de paus, virgem. Então, é um dia que você deve acordar da cama, né? Acordar, se levantar da cama. É o dia que você deve acordar, se levantar da cama e falar Hoje eu vou conquistar o mundo. Hoje pode vir quente que eu tô fervendo, né? Hoje eu vou vencer todos os obstáculos, desafios, situações, né? Vou dar o olé aí em tudo quanto é tipo de energia que quer me roubar, que quer me complicar, sabe? Vou entrar numa disputa de forma íntegra, elegante, com classe, mas eu vou entrar pra ganhar. Então, é um dia que você estará, né? E você deve, faça isso que é muito sério, hein? Você deve se fortalecer pra realmente conquistar, entrar aí, é... Um trabalho, né? Então, se eu não trabalho, eu fico em casa. Gente, acorda e fala, hoje tudo vai ser lindo. Vou vencer as dificuldades, os problemas, né? Não vou estressar, não vou brigar, sabe? Não vou deixar sentimentos ruins dominarem o meu coração. Então, é assim, hoje eu tô pra ganhar e eu vou ganhar todas. Seja lá quais forem. Combinado, virgem? É isso. Beijo. Vamos agora para... Librinha. Ai, que carta delícia, Librinha. Librinha, temos os seis de copas, ó. Muita fertilidade pra vocês. É um dia aqui, Librinha, de muita conexão com o seu eu. Então, é um dia que você pode resgatar partes, memórias, lembranças, pessoas importantes, né? Da sua vida, que fazem parte da sua história, que fazem parte do seu passado. Inclusive, conexões super importantes com a sua própria ancestralidade espiritual, tá? Lembranças, memórias de outras vidas que vão te ajudar neste momento. E tudo sendo resgatado com muito amor. É uma frequência que pede que você mantenha contato, né? Com as pessoas que você ama. Principalmente pessoas da sua família, amigos que você não fala já há muito tempo. Dá uma ligadinha, né? Liga só pra falar, ó, lembrei de você, te amo. Beijo, né? Isso vai ser super importante, tá? E, na verdade, você estará resgatando a sua essência afetiva, a sua essência amorosa e a sua própria vida, tá? Librinha. Amores do passado podem voltar. Sentimentos do passado, tá? E eu vejo aqui também, realização de sonhos do passado, sonhos antigos aí pra vocês. Olha que gostoso, né? Vou beber uma agulha. Então é isso, Librinha. Olha que lindo. Mira que rica, escorpião. Escorpião, call. Chamado. É o arcano maior, o julgamento. Então, escorpião, o julgamento, ele fala da vida te chamando. Você sendo chamado a algo. Você sendo convocado a algo. Você tendo ações, tendo atitudes, despertando. Sabe aquele, um belo dia você acorda e fala, uau, como é que eu não despertei pra isso antes, né? Como que eu não despertei pra vida, escorpião? Anota o que eu tô te falando. Você vai amanhecer de uma forma diferente. Você vai acordar de uma forma diferente nessa terça-feira. E você vai ouvir, né? Os chamados. Você vai ouvir o seu chamado de alma, o que a espiritualidade tá te falando. O que a vida tá querendo te contar, te falar. Pode chegar um convite super importante aí pra sua vida também. Um tipo de convocação, tá? E assim, uma energia muito grande de florescimento. Aproveite as novas chances que a vida vai te dar. Aproveita. Não deixa passar em branco, viu, escorpião? Beijo. Vamos agora para Sagi. Olha, rainha de paus. É a rainha do seu elemento, né, Sagi? Rainha de fogo. Mira só o poder dessa rainha. Olha só. Ela carrega uma vela, né? Uma chama, um fogo. Aqui é a sua chama trina, ó. Então, expandindo a sua chama trina. A chama trina, ela limpa o seu emocional, ela ativa o seu chakra cardíaco, né? E ela ancora em você frequências de força, frequências de coragem, frequências de alegria. Ela desfragmenta todo e qualquer tipo de energia negativa, nociva. E ancora em você novas frequências, tá? Um dia de força, um dia de sucesso, um dia aí de muitas paixões, ok? E um dia, assim, de muito poder, hein? Cá pra nós, Sagi. Essa lua crescente em Sagi pra vocês, nessa terça-feira, vai lacrar aí a vida dos Sagitarianos. E eu acho mais é bom, né? Lindo. Beijo. Vamos agora para Capri. Capri, nós temos a linda, maravilhosa Rainha de Espadas. Olha que linda. Olha que energia linda. Olha essa coruja. Coruja, ancora em vocês aí a sabedoria. A capacidade de aprender, mas também a capacidade de ensinar. A capacidade de observação e de enxergar longe. Ter aí, né? Ter aí, né? Uma visão a longo alcance, né? O que que foi que eu tava vindo, ouvindo? Eu ouvi uma palestra falando alguma coisa disso. Eu não me lembro exatamente o que é. Mas é isso. É a capacidade de você enxergar, né? Longe de enxergar aí até outras dimensões, né? E o arquétipo da coruja tem tudo a ver com isso. Então, além do que a coruja, ela é considerada aí também como a águia, né? Então, ela produz serotonina, dopamina. E é um grande arquétipo de poder. Então, Capri, é uma grande energia para vocês aí nessa terça-feira. De poder, de sucesso, de conquistas, né? E assim, de ir muito mais longe. De voar mais alto, enxergar além. É tudo assim. Energia triplicada para vocês nessa terça-feira. A mente, né? É uma capacidade analítica muito grande de raciocínio, de aprendizado, de fala também, de verbalizar, de expressar as coisas de uma forma muito forte, de uma forma muito clara. E a justiça, né? O senso de justiça imperando também na vida de vocês, ok, Capri? Beijo! Vamos agora para aquário. Aquário, temos aqui a energia da lua. Então, aquário, a lua te conecta, né? Com a energia da grande deusa, da grande mãe. O que será que a grande mãe, a grande deusa está querendo te contar nessa terça-feira através da intuição? Eu vou te falar uma coisa. O seu dia pode ser aí um pouco confuso. Você pode ficar um pouco instável, um pouco, até mesmo um pouco nostálgico, né? Se lembrar de coisas do passado, ter saudade de alguém, né? Muitas pessoas com saudade da mãezinha ou da avózinha, né? Mas, segue a sua intuição durante o dia, porque a noite eu tenho certeza que a grande deusa vai trazer para você o direcionamento, vai trazer para você a resposta. Então, abra o seu coração. Não seja cético. Tenha fé. Acredita. E chegou a noite, você vai sentir uma vibração diferente, tá? E as respostas virão. Preste muita atenção nos seus sonhos aí, tá? Tanto de segunda para terça, como de terça para quarta, tá bom, aquário? Beijo. E finalizando com meus peixinhos. Peixes, peixes, temos o dois de espadas. Então, peixes, é um dia que pede que você não vire as costas para aquilo que você tem que fazer. Peixes, às vezes, ele tem muito aquela coisa de escapismo, né? De peixes, assim, ele literalmente sai dessa dimensão, ele vai para outra dimensão, mas em um processo de fuga, tá? Então, nessa terça-feira, pede que você encare tudo aquilo que você tem que fazer. As conversas, aquela faxina, né? Aquela mudança, aquela organização. Encarar alguém, falar algo para alguém, um desafio, tá? Não faça de conta que está tudo bem quando você sabe que não está bem e que você precisa tirar a sujeira debaixo do tapete, porque já o acúmulo está grande, né? Você sabe o que eu estou falando, ok? Então, assim, seja corajoso, encare todas as situações, tire as vendas dos seus olhos, tá? Não coloque vendas nos olhos, não dê as costas, mas mostre o ser espetacular que você é e a capacidade que você tem, tá? As notícias chegam para você também. Duas, na verdade, duas notícias importantes ou duas conversas importantes vai acontecer aí no seu dia, ok, peixinhos? É isso. Vamos lá para o conselho da bruxa. Hoje eu vou pedir aqui para eu virar uma runa, uma runa das bruxas para o nosso conselho, energia do dia. Nós temos aqui a runa da estrela, gente, olha só. Então, a estrela fala disso, né? Da renovação, da fé, da capacidade de você ter esperança. Daquela fé que te leva a viver milagres. Eu acredito que não somente terça-feira, mas todos os dias são dias em que a gente pode viver milagres, né? Porque o maior milagre na nossa vida é aquilo que nós temos dentro de nós, que é a centelha divina, a própria vida dentro de nós. Então, enquanto houver vida em nós, nós somos o maior milagre vivo que caminha sobre esta terra. Então, se renove aí na espiritualidade, na sua fé, se renove na sua força, se renove na centelha divina. E lembre-se que o Criador, ele é bom. E o Criador, ele já criou tudo, tudo que nós precisamos. Agora, é você manifestar, tá bom? Então, é isso, gente. Amo vocês. Um beijo grande no coração. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.